Pode preparar o enxoval, porque tá chegando um bebê nessa casa, e esse bebê vai vir com um propósito divino muito lindo. Escuta que eu vou repetir pausadamente pra saber que é contigo que Deus tá palestrando. Tem uma criança, um bebê, eu vejo uma gestação programada pra essa família no ano de 2024. Escuta o que Deus fala na boca do profeta. Provérbios 13, 13 diz que aquele que despreza a voz do profeta, esse perecerá. Mas aquele que ouve com fé, esse alcançará a bênção. O teu milagre vai ser gerado. Eu tô todo arrepiado, eu tô todo arrepiado porque literalmente o teu milagre tá sendo gerado. O Senhor manda eu te dizer, tem uma criança vindo pra essa família. Coloca o teu nome nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou neutralizar toda a ação maligna pra impedir, pra inibir esse propósito de Deus na tua vida. Porque Deus sabe que é um sonho seu antigo. Um sonho teu antigo. Coloca o seu nome aqui que o profeta vai orar por você. Aproveita, fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com um coração, com um mimo. O Senhor te retribuirá. Escuta atentamente. Tem algo muito lindo da parte de Deus que vai chegar pra tua casa. Algo muito lindo da parte de Deus que vai chegar pra tua família. É um sonho antigo. Um sonho antigo que Deus vai realizar. E essa criança, ela não vai vir por um acaso. Essa criança, ela não vai vir por coincidência. Ela não vai ser fruto do acaso. Vai ser um milagre que o Senhor vai gerar na tua família. Sabe por quê? Porque junto com essa gestação, o Senhor vai também gerar nessa casa a harmonia novamente. Eu vejo essa criança nascendo e junto com o nascimento dessa criança, um bebê lindo, maravilhoso. Vai nascer o amor novamente entre a família. Vai nascer o respeito novamente entre a família. Vai nascer o diálogo novamente entre a família. Esse bebê, ele vai trazer uma restauração incrível pra dentro dessa casa. E você vai saber que o que você carrega não é só uma criança, mas um propósito. Um milagre. E não se preocupa, manda te dizer o Senhor. Eu vou dar condições de cuidar. Desde o pré-natal, até o dia do parto, o Senhor vai cuidar de tudo e digo mais. Depois do parto, o Senhor dará condições de você cuidar, de você educar, de você criar, de você alimentar com o do bom e do melhor. Para a glória do nosso Deus, não se preocupa, porque o teu milagre já está sendo gerado. E a tua bênção vai dar o que falar. A criança vai vir com saúde e linda pra glória de Deus.